Eu vou chamar agora a Larissa Dourada ao vivo, que volta com a gente com mais detalhes sobre o caso do suposto serial killer que foi preso ontem. A Larissa está com um delegado que investiga o caso e vai trazer algumas atualizações, né Larissa? Esse caso que chocou todos nós, a gente viu uma reportagem agora há pouco que o Fred Silveira fez com exclusividade com a namorada deste homem que cometia o crime e tem muitos detalhes macabros envolvidos nos crimes que ele cometeu, né? Com certeza, Manoela. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o delegado para saber detalhes de como ele se portou no momento da prisão, se ele assumiu esses crimes. O delegado contando aqui para a gente que é uma pessoa fria mesmo, que não demonstrava ali muito sentimento, arrependimento até mesmo. E também o detalhe, por exemplo, dessa mulher que ele estava tendo um relacionamento há pelo menos duas semanas, ela já estava ali vivendo no mesmo local em que ele teria praticado pelo menos um desses crimes, desses homicídios que a polícia investiga e que não demonstrava, né? Se é uma pessoa que oferecesse ameaça, que pudesse fazer mal para ela, né? A gente observa então essa questão de uma pessoa realmente fria que conseguia separar ali o lado assassino e o lado de um que parecia ser um bom homem, né? Um homem amoroso para essa mulher com a qual ele estava tendo esse relacionamento. Ao meu lado aqui o delegado Marcos Cardoso, aqui da Homicídios. Nós vamos conversar com ele aqui ao vivo para trazer mais esclarecimentos a respeito desse caso, né? Ainda é um caso que precisa de análise de laudos, a polícia ainda está investigando outros detalhes, escutando testemunhas e ainda vai aí andar por muito tempo ainda para poder conseguir mais respostas e até mesmo encontrar outras possíveis vítimas. O delegado Marcos, bom dia para o senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, o que pode ser dito até o momento, primeiro, do perfil das vítimas? Eram sempre o mesmo perfil, homens, mulheres, moradores de rua ou não? Bom dia, isso. O perfil das vítimas era o morador de rua, usuário de drogas, na qual ele ia trair essas vítimas para depois executá-las. Ainda devido ao estado avançado que foram encontradas de decomposição, as vítimas ainda não foram identificadas. O que também dificulta um pouco as investigações, tendo em vista que a gente ia traçar também o perfil das vítimas, né? Ouvir os familiares para ver quando essas vítimas saíram de casa. Então, estamos aguardando esses laudos periciais aí, essas identificações das vítimas, bem como também o confronto do material genético que foi colhido na casa do investigado para confrontar com essas vítimas para saber se aquele sangue coletado no local da vítima foi de uma só vítima ou também se tem mais vítimas que ele praticou naquele local. E aí, um detalhe que é importante, né, delegado, que com essa identificação vai ser possível saber, né, se as famílias procuraram as delegacias, até mesmo o IML, para saber do paradeiro dessas pessoas, né? Vocês eram moradores aqui de Goiânia realmente, estavam passando só uma temporada na rua? Isso. A princípio, são só homens, né, repondo na pergunta anterior. E até que a gente fez umas pesquisas nos nossos sistemas, ainda a gente não viu nenhuma ocorrência desaparecida nesse período. Porém, ainda as investigações estão em andamento, fazendo várias diligências, várias pesquisas, para tentar identificar essas vítimas. E assim que identificar, a gente vai fazer outras auditivas, já estamos fazendo outras auditivas que estão chegando das testemunhas que têm relação com o caso. Então, as diligências continuam. Ele está preso temporariamente por 30 dias, por se trata de crime de hondo, e pode ser provado por mais 30. Então, dentro do prazo legal, as investigações aí continuam. Sobre o autor desses possíveis assassinatos, assassinatos que aconteceram, mas ele é um possível autor ainda. Como é que é a situação dele? Ele realmente é uma pessoa que apresenta-se essa frieza, essa questão de ele assumir os crimes, tentou, às vezes, desviar de alguma pergunta que vocês fizeram durante esse primeiro contato com ele? Sim, a princípio ele negou a prática dos crimes, porém, em relação a um dos crimes, a investigação está bastante avançada, e assim que a gente mostrou todos os elementos, né, probatórios e investigativos que a Polícia Civil já tinha levantado, ele confessou a prática de um desses crimes. Em relação aos outros dois, ele nega a participação, porém, também as investigações estão avançadas, e futuramente, com as diligências que a gente está encaminhando, a gente pode comprovar que, possivelmente, ele também possa ser autor desses dois crimes, desses dois outros crimes que ele cometeu. E aí, outro detalhe importante, Manoela, a polícia já trouxe essa informação, mas a gente vai trazer outros detalhes, que esse homem já teria outras passagens, pelo menos outras três passagens também, pelo crime de homicídio, respondia por esses crimes. Esses crimes aconteceram na mesma época, nos mesmos anos, já é possível ter alguma ligação com os crimes que estão sendo investigados agora? Ao princípio, não tem nenhuma ligação, tendo em vista que ele responde por três crimes de homicídio, ocorrido em 2007, 2008 e o outro em 2014. Claro que a gente está fazendo toda essa análise também, de todas essas investigações anteriores, para a gente verificar se tem ou não, se naquela época ele já praticava esse tipo de crime, porque todas essas vítimas que foram encontradas, elas foram mortas pelo mesmo modo dos operantes, da mesma forma, do mesmo jeito. Então, a gente está verificando todas as situações agora, com mais detalhes, para traçar esse perfil desse investigado. Está certo. Muito obrigada, delegado Marcos, por atendendo a nossa equipe, trazendo então o perfil desse criminoso que foi preso, pela delegacia de homicídios, a equipe do Dr. Marcos, que está investigando esses crimes há mais ou menos dois meses e meio, e a gente trazendo também essa questão do perfil das vítimas. Lembrando, como o delegado disse, a gente tem que esperar ainda os laudos, a identificação dessas vítimas, para saber mais detalhes. Nós conversamos, Manuela, com o psicólogo forense, para saber também detalhes da frieza, e para saber até mesmo se esse suspeito pode ser considerado um assassino. Em série, acompanhe. O serial killer é aquele que mata, pelo menos, no mínimo, três vítimas, com o resfriamento de tempo entre essas vítimas, mas com o mesmo modo operante. O que é o modo operante? É a mesma forma, com o mesmo tipo de prática. É como se ele estivesse repetindo o primeiro assassinato, o segundo e o terceiro, com o mesmo estilo, com a mesma forma. E também as vítimas têm algo similar. As vítimas, elas se parecem para o serial killer. Então, possivelmente, estamos falando de uma pessoa, como ele já tem um histórico de outros assassinatos, pode ser sim que estamos aí falando de um serial killer. Geralmente, esses perfis, eles precisam ter um lugar que eles se recorram, que é a casa deles, o canto deles, o trabalho deles, onde eles vão viver uma vida tranquila, mas aí eles praticam aquilo que eles desejam lá fora, e muitas vezes a família realmente não sabe exatamente o que essa pessoa está fazendo. Existem algumas doenças mentais, algumas patologias, que tiram realmente a capacidade de discernimento da pessoa. Agora, a psicopatia em si, ela não tira essa capacidade. A pessoa faz sabendo o que ela está fazendo, consciente, desejando, arquitetando, e aí sim, por mais que ele seja diagnosticado, por uma junta médica com um psicopata, a pena que ele vai cumprir não vai diminuir por ele ser um psicopata. 8h15 da manhã.